Oi gente, que bom tê-los aqui no canal, pra você que já me acompanha aqui, meus lobinhos, poxa, muito obrigado aí pela sua companhia, pelos seus comentários, pelos seus likes, eu acompanho tudo, e se você não conhece, já chegou até aqui, tá agora nesse espaço, me dá uma força também, faz a inscrição no canal, ativa o sininho pra ficar bem informado, eu te agradeço muito por essa força, tá bom? Vamos lá, essa é uma daquelas histórias, gente que parece que nunca iria ter fim, mas recaindo em uma frase clichê, o fim está próximo, isso de fontes seguras da direção de contratos da TV Globo, em 2025 termina a parceria aí, entre Roberto Carlos e a TV Globo, a ideia da emissora é finalizar esse período com um especial de 50 anos do rei, no Natal de 2024, pouco se fala sobre o assunto, gente, mas prestes a completar 50 anos de um contrato que é considerado um dos mais duradores e caros entre um artista musical e uma emissora de televisão, os executivos da alta cúpula da emissora já falam sobre o término do contrato daqui a dois anos. Segundo fontes da direção de contratos do canal, gente, desde 2010, a Globo começou a sentir no fluxo de caixa o peso pra manter um contrato de exclusividade anualmente com o Roberto Carlos. O valor era muito alto, pois o rei tinha exclusividade absoluta, limitando-se apenas a se apresentar em um único show exibido sempre no final de ano aí no canal. O valor do contrato, gente, compensaria, portanto, um cálculo em cima aí de uma projeção absurda de lucros que o rei abriria mão, uma vez que deixaria de fazer shows, turnês e participar de programas televisivos. Ao pouco, Roberto Carlos, ele viu aí o especial de final de ano ser desmontado com bastante cautela. As icônicas apresentações que o octavo ou o maracanã foram saindo de cena e cedendo espaço aí pros programas gravados e reemendados até a Globo usar o musical como vitrine pra espremer a audiência com atrizes do ano, que embora engajasse bastante aí a internet, não agregava ao rei nenhum valor musical. Ainda de acordo com as mesmas fontes, gente, o Roberto teria retomado mais autoridade em relação ao projeto e satisfeito com algumas mudanças que estariam sendo feitas nos últimos anos. De uma forma bem gradativa e natural, o contrato foi flexibilizado ao longo dos anos, gente, pra que o Roberto apresentasse aí show no seu cruzeiro, além de ter iniciado após longos anos uma agenda de shows pelo Brasil e também uma agenda internacional. Ainda de acordo com essas fontes, gente, que transitam também entre os executivos da emissora, embora o Roberto estivesse preocupado com a retomada da qualidade, né, pra fazer uma melhor atração musical no final do ano pro público, a emissora também já não estaria mais disposta a gastar tanto com o especial de final de ano. A assessoria do Roberto Carlos chegou a informar que a escolha dos nomes é sempre feita em comum acordo com a Globo, mas fontes me garantem que o Roberto Carlos teria retornado uma autoridade maior na escolha dos nomes artísticos após essa onda de atrizes levadas pela emissora ao especial. Outra exigência do rei teria sido retorno aos palcos, ou seja, nada de gravação ou estúdio. As exigências teriam saído, né, sido atendidas ano passado. Por coincidência, a convidada do ano foi a atriz Lúcia Alves, mas ela também, a cantora, fez a trama de travessia porque, afinal, Evidências foi a música que Roberto gravou pra Glória Pérez colocar na novela, né, uma música de autoria do João Augusto, mas após 2025 nada impede que Roberto continue sua parceria de décadas com a Globo, mas certamente com outro modelo contratual, provavelmente lucrando apenas com o faturamento do show. A época do fim dos contratos de ouro, gente, não chegou apenas aí pra grandes ícones da dramaturgia brasileira como Fernanda Montenegro. Ela chegou também pra acabar com o reinado contratual de exclusividade entre a Globo e todos os condados, inclusive o musical. Na outra ponta da lança, gente, a Globo já discute possíveis nomes que poderão preencher esse espaço antes destinado aí sempre ao rei Roberto Carlos no período natalino. A primeira opção foi testada em dezembro de 2022, no ano passado, logo após o especial do rei. A gente lembra que o príncipe Luan Santana foi contemplado também com um especial de final de ano pra celebrar a carreira e a audiência foi melhor do que eu esperado. Isso aconteceu no dia 26 de dezembro. Foi a primeira vez que a Globo faz uma exceção dessa, mas deve ser o caminho que a Globo vem querendo testar e fazer nos próximos anos, já que ninguém é pra sempre. É isso. Qualquer informação, venho aqui, atualizo vocês. Mais uma vez eu peço uma força. Faz a inscrição no canal, ativa o sininho, isso é muito importante pra mim e pro meu trabalho. E eu te agradeço muito. Um beijo grande, vida boa e leve aí pra todo mundo, gente.